Hoje é dia, hein, mano? Ô mulher, hoje tu não escapa Vai tomar sarrada, então vai rebola esse bundão Chama as amiga que tu mutua Dia de loucura, então joga raba com pressão Toma, toma sarradão, toma, toma socadão Empina essa bunda e rebola até o chão Vai no movimento que elas adoram Mexendo a cintura, sarrada nervosa Toma, 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 toma que eu sei que tu gosta Toma, menina, toma e se exalta Toma, 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 toma Toma, 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 toma Hoje é dia, hein, mano? Ô mulher, hoje tu não escapa Vai tomar sarrada, então vai rebola esse bundão Chama as amiga que tu mutua, dia de loucura, então joga rabo com pressão Toma, toma, sarradão, toma, toma, socadão Empina essa bunda e rebola até o chão Vai no movimento que elas adoram Mexendo a cintura, sarrada nervosa Toma, 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 que eu sei que tu gosta Toma, menina, toma, se exalta Toma, 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 toma Toma, menina, toma, se exalta Empostou, uma vez Acertou mais um Mulher hoje, então não escapa Vai tomar sarrada Então vai rebola esse bundão Chama as amiga que tu mutua, dia de loucura, então joga rabo com pressão Toma, toma, sarradão, toma, toma, socadão Empina essa bunda e rebola até o chão Toma, toma, sarradão, toma, toma, socadão Empina essa bunda e rebola até o chão Toma, 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 toma Toma, 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 Obrigado.